Sábado, bom dia, 14º dia, porque tudo aquilo que é gerado por Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por quê? O que eu falei no vídeo anterior? Que a gente não deve limitar o nosso pedido, a gente não deve pedir X ou Y, porque a gente não tem poder de calcular a bondade e a mansidão de Deus. Então, tudo aquilo que é gerado por Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando a gente entrega algo inteiramente para Deus e deposita a fé, Deus sabe o que fazer com o que a gente pediu. Deus vai preparar um melhor para a gente. Então, a gente só tem que ter fé, que aí está tudo pronto, está tudo planejado, Deus sabe de todas as coisas, a gente só tem que entregar completamente, ter fé completamente em Deus, que Ele sempre faz o melhor. A gente não deve ter medo de entregar a nossa vida a Deus, porque Deus sempre faz o melhor por nós. Isso é, eu sou prova viva disso. Por nós, eu digo, por mim, pela minha filha, pelos meus pais, pelo meu marido, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, todo mundo. Meus avós, toda a minha família. Eu percebo o quanto Deus tem amparado a gente. E vai acontecer com quem se permitir viver isso também. Então, bom sábado para vocês e amanhã é o 15º dia.